Uma marca triste, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Essa quantidade de gente morta é de uma maneira cruel, porque a família não tem a oportunidade de fazer uma despedida decente. Realmente, o coronavírus é perigoso. O pessoal estava deixando de desleixar por isso aí, andando na rua, nos bares. E para vocês verem, meu pai estava bem, de um dia para o outro ficou mal. E agora a gente está aqui. E agora a gente está aqui. E agora a gente está aqui. E agora a gente está aqui.